Salve galera, beleza? Eu sou o Sherro trazendo mais um vídeo pro canal, lembrando que se você é novo aqui, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho de notificação Vou tá mostrando pra vocês aqui uma animação que saiu lá do RB Battle, que foi postado foi pelo BR lá, mano, eu conheci ele, é o RBX O Event Sleek lá, beleza mano? Lembrando que não é confirmado que isso pode tá sendo de graça pro nosso avatar, pode tá sendo também para tá usando dentro do jogo, beleza? E os emotes barra animação que eu falo são essas daqui, beleza? Que algumas que nós pode tá vindo pro inventário, que são essas dancinhas assim, beleza? Já tá mostrando pra vocês aqui, tá pro Robux? Não lembro que eu peguei de graça aí, mano, acho que eu não paguei 150 Robux aí não Mas tá aqui, ele postou aqui, estão aqui algumas das próximas animações que encontraram para o RB Battle 13, beleza mano? E aqui, tem umas skins aqui, fazendo meio que as animações ali, beleza? Fazer aquela animação com a mão, tendo o pulinho ali, beleza? E como eu falei, lembrando que pode ser para tá chegando pro nosso inventário, ou pode ser só para tá usando no jogo, beleza mano? Tá saindo várias coisas, vazamento sobre o RB Battle, mano, eu tô gostando bastante, mano Que quando isso começa a soltar muito vazamento, significa que já vai estar começando, mano E se a gente estiver começando, isso significa que vão ter o melhor evento É mano, depende de você aí, sua opinião, beleza? Comenta qual que você acha, qual que é o melhor evento do Roblox, beleza mano? Então é isso aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa a sua educação, valeu, fiquem todos com Deus e tchau!